Salve, salve galera! Dia 16 estreia Garagem Cultural aqui na KTV. Um programa voltado a todas as tribos, música, entretenimento, humor e muito mais. Várias entrevistas, super style, aquela vibe do bem aqui na KTV. Dia 16, no meio dia, confira com a gente o programa Garagem Cultural. Saca aí!